Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 197 dividido por 15. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para saber dos nossos próximos vídeos, é fácil. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! 197 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 15 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 15 partes iguais. Para realizar a divisão com tranquilidade, é importante que a gente conheça a tabuada do divisor, que no caso é o 15, a tabuada de multiplicar. Professor, mas eu não sei de cor a tabuada do 15. Mas você sabe que 0 vezes 15 é 0, porque é nenhuma vez 15. E 1 vezes 15 é igual a 15, é só 1 vez, né? Então vai dar 15. 2 vezes 15, quanto que dá? Professor, 2 vezes 15 é fácil, professor, é 30. Ótimo! E 3 vezes 15 é 15 a mais. 30 mais 15 é igual a 45, professor. Excelente! E 4 vezes 15? 4 vezes 15, colocando 15 a mais aqui, você vai encontrar 60. Professor, até que é fácil escrever a tabuada do 15. Pois então vamos continuar. 5 vezes 15, colocando 15 a mais, vamos encontrar 75, professor. Muito bem! E 6 vezes 15, se eu coloco mais 5 aqui, dá 80. Se eu coloco mais 10, dá 90. Então o resultado é 90, professor. Exatamente! Você somou 15 unidades ao 75 e obteve 90. E o próximo, 7 vezes 15, aí vai ser 105, professor. Porque 90 mais 15, claramente é 105. Muito bem! E 8 vezes 15, colocando 15 a mais aqui, você encontra 120. E, finalmente, 9 vezes 15. Adicionando mais 15 aqui, você vai encontrar 135. Ótimo! Vamos começar! A gente olha para este 1. Como 1 é menor do que 15, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 19. Como ele é maior do que 15, já dá para começar. A gente começa fazendo a perguntinha, né? Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 19 sem passar? Professor, 2 vezes 15 passa, que é 30. Então a gente vai ficar com o número 1, né? Exatamente! Escrevemos 1 no quociente. 1 vezes 15 é igual a 15. Eu escrevo 15 abaixo do 19, professor. E realizo uma subtração. Ótimo! Quanto é 19 menos 15? 19 menos 15 é igual a 4. Até porque 15 mais 4 dá 19. Depois de uma subtração, você baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é este 7 aqui. Forma-se qual número? 40 e 7. Aí a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 47 sem passar? Professor, 4 vezes 15 passa, que dá 60. 3 vezes 15 dá só 45, professor. Então a gente fica com o 3, né? Exatamente! 3 é o próximo algarismo aqui, ó, do quociente. 3 vezes 15 é 45. Eu escrevo 45 abaixo do 47 e realizo uma subtração. 47 menos 45, quanto que dá? Dá 2, professor. Até porque 45 mais 2 dá 47. Agora, professor, estou percebendo que não temos mais algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Significa que na divisão de 197 por 15, o quociente inteiro é 13 e existe um resto de duas unidades, ok? Na divisão não exata, 197 dividido por 15 deixa quociente inteiro 13 e resto 2. Vamos anotar. Podemos escrever que 197 é igual a 15 vezes 13. Eu pego esse produto e adiciono a ele duas unidades. Nessa divisão, podemos dizer que 197 é o dividendo, o valor que foi dividido em partes iguais. Agora, o número 15 é o divisor. Isso significa que a divisão foi realizada em 15 partes iguais. 13 é o quociente, o valor que corresponde a cada uma dessas partes. E, finalmente, 2 é o resto, o que sobrou. Por exemplo, se você quiser dividir 197 livros igualmente entre 15 escolas, cada escola receberá 13 livros e haverá uma sobra de 2 livros, pois 2 livros não podem ser divididos igualmente entre 15 escolas. Professor, e se eu quiser continuar a divisão, professor? O que eu faço? Essa é uma ótima pergunta. Se você estiver lidando com outro tipo de problema e quiser continuar a divisão, você vai colocar a vírgula no quociente e vai seguir baixando 0, porque não temos mais algarismos visíveis para baixar, então a gente baixa 0. Baixando 0, forma-se qual número aqui? Forma-se o número 20. Aí a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 15 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, vai ser o 1. 1 vezes 15 é apenas 15. Já 2 vezes 15 dá 30, que passa de 20. Então ficamos com 1, né, professor? Exatamente. Escrevo 1 no quociente. 1 vez 15 é igual a 15, eu escrevo 15 abaixo do 20 e realizo uma subtração. 20 menos 15 é igual a 5, até porque 15 mais 5 é igual a 20. Professor, depois de uma subtração, a gente baixa o próximo algarismo, né? Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente já colocou a vírgula. Então a gente vai baixar quem? O 0. Forma-se qual número? 50. Então a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 15 dá pertinho de 50 sem passar? Professor, 3 vezes 15 dá 45. 4 vezes 15 dá 60. Como não pode passar, então a gente vai ficar com 3, né, professor? Isso mesmo. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 15 é igual a 45. Eu escrevo 45 abaixo do 50 e realizo uma subtração. 50 menos 45 é igual a 5, professor. Até porque 45 mais 5 dá 50. Depois de uma subtração, a gente baixa o próximo algarismo. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente já colocou a vírgula, a gente segue baixando o 0. Forma-se 50. Professor, formou-se 50 de novo, né? Exatamente. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 15 dá pertinho de 50 sem passar? Professor, claro que vai ser o 3 de novo. 3 vezes 15 dá 45. Então escrevemos 3 no quociente. 3 vezes 15 dá 45. Escrevemos 45 abaixo do 50 e realizamos uma subtração. 50 menos 45 é 5. E a gente vai baixar o 0, vai se formar 50 de novo. E esse processo vai continuar. A gente vai continuar escrevendo 3, 3, 3 no quociente, na verdade. Isso aqui é o que a gente chama de uma dízima periódica, ok? Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 197 por 15 corresponde a uma dízima periódica. 13,1. Aí 3, 3, 3, 3, 3, infinitos algarismos 3 repetidos na representação decimal desse quociente exato. Legal, professor. Eu consegui entender. Então deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva essa divisão aqui. 882 dividido por 315. Quanto que dá? Nossa, professor. Essa deve ser muito difícil, pois o divisor tem 3 algarismos. Bom, eu vou deixar um link no comentário fixado com um vídeo no qual eu explico essa divisão aqui. Então você tenta resolver, deixa um comentário aqui neste vídeo com a sua resposta. E então você vai lá, confere se você dividiu mesmo direitinho. Eu vou torcer para que você consiga acertar. Deixe um comentário aqui dizendo se você acertou ou não. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus